Se liga no recado do DNA da Balada Sábado, dia 8 de novembro, nós estaremos na LAV em Bauru para mais uma cobertura Com a nossa querida amiga e parceira, DJ Angélica Morango Para o lançamento do clipe Don't Stop E ainda tem ele que promete agitar a noite, DJ Mascote E ainda tem uma performance incrível com Valentina Prince e Balé Então, sábado, dia 8 de novembro, nós temos um encontro marcado na LAV em Bauru Um grande beijo e até lá Come come with me I wanted you to take my hand, I want your shape, hold my body Come come with me, come come with me I wanted you to be my guest, I wanted you to be my driver On this dance floor, let's light my fire Just don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop Let me be your sin If you had a twin, we can be three Let me be your love And you have it all, and you have it all Just don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop Come come with me Come come with me Come with me Come with me Come with me